A gente fez, então, esses são os exercícios de armazenamento e indexação, certo? A gente tinha visto, então, esse aqui a gente já tinha visto, né? Eu já tinha falado na sala que é a tecnologia, né? A gente viu os prós e contras na aula passada. O 2 a gente também já viu, não foi? Na aula passada, deu certo? O 3 é... qual o número máximo de atributos de agrupamento? 1. Quem é que respondeu 1? Vocês não lembram mais? O que é o índice de agrupamento? O que é o índice de agrupamento? Bleno, o que é o índice de agrupamento? Está relembrando? Vamos ver, quem for chegando agora. Ivan, é isso ou não? Como é seu nome? Não sei. Não sabe? É Ivan? Ah, eu lembrei seu nome. Como é que eu lembrei seu nome? Eu sou ruim de lembrar nome. Do lado de Ivan, como é teu nome? Marina. Marina. Não sabe também? Gabriel. No arquivo principal. É quando você tem o próprio arquivo principal com uma estrutura de índice. Não foi isso que eu falei para vocês? Que eu disse que até é um nome ruim. Mas como isso é um índice de agrupamento, então só pode ter um. Eu não consigo arrumar o arquivo de mais uma maneira. E a história dos cinco atributos foi só uma armadilha para alguém achar que tinha alguma coisa a ver. Mas como é que pode ter mais um? Só pode ter um, só que tem várias possibilidades. Ah, tudo bem. Ah, você interpretou mal a questão então, né? É. Porque só pode ter um índice de agrupamento agora. Você pode talvez fazer algum tipo de... Ah, esse aqui virou um cinco, né? Porque eu criei um quatro, não foi isso? Vamos pegar o quatro? O quatro está... Deixa eu pegar nos slides. Que eu inventei um quatro aqui. E mudei toda a ordem do negócio. Fiz uma zoeira. Espera aí. É, aí... Sei lá. Essas coisas da vida, assim, que a gente tem que viver mesmo. Vamos ver onde é que está ele. Tá, tá, tá. Vamos ver, vamos ver. Esse aqui, não. Esse virou cinco agora. Certo? Esse aqui agora... Ah! Esse agora é cinco. 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 Não. E o quatro foi um que eu acrescentei aqui. No meio do caminho. Ah, não. Esse aqui agora virou quatro. Certo? E a gente tem... Cadê? Esse aqui que agora virou três. Certo? Ok? Deixa eu botar esse aqui embaixo. Esse aqui... Na verdade, esse aqui passou a ser o exercício três. Certo? E aí? Como é que vocês responderam esse aqui? Quem é que sabe me dizer? Como é que esse aqui foi resolvido? Por vocês? Se fosse uma questão de prova. Então, esse aqui virou três. Como é que vocês fariam esse? Bom, eu pedi para vocês fazerem como esse índice seria em SQL, não é isso? Então, vamos fazer um create table? Create table. Certo? E aí? Hã? Aí o nome da tabela pode ser pato? Pode chamar de pato. Vamos chamar de pato. O que mais? Querem pegar a sintaxe do create table? Foi o que eu dei para vocês na aula passada, né? Vamos pegar a sintaxe do create table? Porque a gente tem um guia de referência. Como eu falei para vocês, na prova vocês vão ter um guia de referência, tá? Então, se o cara disser assim, Ah, mas eu não sei SQL de cabeça. Então, se você não sabe SQL de cabeça, vai ter uma fichinha lá. Certo? Onde você pode pegar a fichinha e pode consultar como é que se escreve, como eu estou fazendo aqui nesse momento. Agora, tá? Por exemplo, você vai ter uma fichinha que tem isso aqui. Certo? Então, create table, o nome da tabela. Vamos lá. Aí vem entre parênteses o campo e o tipo. Não é isso? Aí vamos lá. Ó, já é exercício aqui, gente. Bora lá, gente. Lembra do caderninho da Bel. Tem que ser create table, parênteses. Aí vamos lá. Eu dei para vocês o diagrama com os campos, não foi? Aí tinha name, não é? Aí vamos dizer que é vartar, que é o tipo de 50. Certo? Aí tinha description, lembram? Vartar de 200, vamos pôr aqui. O que mais? Tem que ter o ID, né? Tem que ter o ID. Vartar de 20. Pronto. Certo? Eu posso botar um note nul nesse cara aqui, ó. Se eu disser que é obrigatório ter... O que mais? O ID também não tem que ser note nul? O ID tem que ser note nul, mas eu não vou precisar escrever note nul. A gente vai descobrir agora por quê. A chave primária? É. Aí se você disser que é chave primária, ele já não deixa ser nulo. Mas você pode colocar. Não tem problema, tá? E aí? Por que ele vai ser chave primária? Porque pra eu conseguir criar um... Se eu chegar no SQL e escrever assim... Pera aí, deixa eu ver na sintaxe lá. Primary key. Tá. Primary key... Aqui. Eu escrevo primary key, né? E aí coloco aqui ID. Certo? Tudo bem? Na hora que eu faço isso, o SGBD já cria pra mim um índice. Tá? Ele já faz isso sem eu pedir. Não é como no Neo4j, tá? No Neo4j eu tenho que pedir. Aqui eu não preciso pedir. Certo? Ele já cria... Por que ele já cria? Porque ele sabe que a chave primária, ela vai ser usada o tempo todo. Tá? Pra acessar o arquivo, pra fazer join, não sei o que. Então, ele já cria um índice pra chave primária. Tudo bem? Dúvidas? Então, vamos lá. Então, essa questão já foi. Tá? Droga. Esse negócio de... Cara, é interface ultra mal feita, velho. Ultra mal feita desse notebook. Ultra mal feita. Eu não sei o que que ele faz, que ele dá um zoom in porque ele quer. Aí depois eu não consigo dar um zoom out. Esse a gente já viu. Exercício 4, que agora virou 5. Né? Agora eu tinha outros selects que não estão aqui. Peraí, deixa eu pegar os selects como estavam lá. Tá? Eu acrescentei selects. E eu pedi qual era o melhor índice pra cada caso. Eu acho que eu acrescentei esse aqui só. Esse último. Ah, não. Tudo bem. Peraí, deixa eu copiar o negócio todo, vai. Copiar o slide todo. Porque eu mudei o slide todo. Tá. Então, o que que eu mudei, na verdade, em relação a esse? É que antes era só RA e idade. Agora eu botei RA, curso e idade. Tá certo? Então, pro primeiro índice, vocês disseram o quê? Pro primeiro select. Hash. Hã? Hash. Por que hash? Isso aqui é procura... Igual. Um cara direto. Pou. Hash. Boa. O segundo. Por que a árvore B? Eu quero encontrar alguém menor. Então, eu posso, por exemplo, descer e aí ir percorrendo até eu chegar no... Eu consigo descer pro primeiro registro, se eu quiser, na ordem, e ir percorrendo. Não é isso? Tá. Hash não daria, né? Porque menores do que idade estariam espalhados. A letra C. Hã? A letra C é igual a pena. Acho que é o que eu quero ver. Sim. Agora eu poderia fazer algumas otimizações aí, né? Porque eu tô trabalhando com dois campos, não é verdade? Certo? Isso, na verdade, a gente vai ver... Não nessa aula, a gente vai ver depois da prova. Que é quando eu mostrar pra vocês como é que é processada a query. Porque aqui eu vou precisar combinar dois índices. Tá certo? Porque, na verdade, eu tô... Idade é um lado. E B é um outro lado. Certo? Letra D. Hum. É um campo qualquer. É. Pra idade. Não. Senão ele seria igual a letra B, né? Era igual a anterior, né? Se eu fosse calcular a média da idade. E aí? Aí pode ser o... Tem que percorrer todos, né? Tem. Então pode ser pra direto registro... É... Índice de agrupamento? É aquele tipo que você disse que é ruim. É. Que o nome é ruim, hein? Não é o índice. Pelo amor de Deus. É. Índice de agrupamento. Pode ser. Ou sem índice nenhum. Num arquivo qualquer, eu vou lá, pergunto, ou tiro a média. Tá certo? E o último. Vocês fizeram o bitmap? Bitmap é uma possibilidade. Se fosse bitmap, o que eu teria que fazer? Definir computação pra um... É. Eu tô considerando que eu tenho um set de cursos limitado, né? No meu banco. E que vale a pena fazer bits pra isso. E aí eu poderia imediatamente pegar... Computação... Hã? A idade, o que que tem? Que você quer com a idade? Um bitmap pra idade? Eu não sei, sabia? Porque idade tem uma variação bem grande. Dá pra fazer, mas eu não sei se vale a pena. Mas aí pra agrupamento é bastante fácil também, né? É. Ficaria bastante fácil. Tem razão. É. Se eu tivesse coisas menores, faria mais sentido. Aqui também daria. Daria. Eu posso também, se eu... Se eu tivesse grupos mais discretos de idade, né? Geralmente quando eu faço análise de dados, eu uso bitmaps. Eu tenho assim, de 0 a 10 anos. De 10... De 11 a 18. O cara faz faixas do que interessa pra ele e cria o índice de bitmap nas faixas. Tá certo? Então aqui só faltou a letra E. HASH no primeiro. No segundo... Bom, aqui tá escrito indiferente. É o seguinte. Bom. Mais ou menos. Depende. Não é bem indiferente. Porque na verdade é assim. Seria indiferente... Se não estiver ordenado. Tá? Porque o que eu tô falando de indiferente? É... Se eu souber quem é a primeira... A idade menor. Se tivesse ordenado, né? Eu poderia só pegar quem é menor do que 70. Não sei porque eu escrevi indiferente. Poderia ser feito desse jeito. Mas eu poderia ter também ordenado por idade. A grande questão no fundo aqui... Eu deveria escrever melhor isso aqui. A grande questão aqui é o seguinte. Idade é um treco que tem muitos poucos... É... Muitos poucos... Não, assim... Idade tem uma variação muito pequena, geralmente. Então... Nesse caso, pode não valer a pena fazer um índice. Certo? Por quê? Porque o índice me daria melhor acesso ao conjunto só que tem idade menor que 70? Talvez dessa. Mas o fato de eu ter que acessar dois caras, o índice e os dados, o índice e os dados... Tá certo? Imaginando que a idade menor que 70 é praticamente a maioria dos registros... Não valeria a pena, né? Talvez valesse a pena fazer um table scan. Quer dizer, eu percorrei a tabela inteira. Aí vocês podem dizer... Mas André, esse problema é meio complexo. Como é que você avalia isso na prova? Em questões desse tipo, eu não estou tão interessado na resposta certa ou não. Eu não estou dizendo que tem uma resposta certa. Tá certo? Eu estou interessado em como você justifica a sua decisão. Certo? Ah não, eu quero usar uma árvore B porque eu vou saber onde está o 70... E eu estou considerando que ela está ordenando os registros e eu vou acessar. Tá? Essa é uma possibilidade. Não, não. Olha, eu estou achando que... Idade menor que 70 é a maioria dos registros. O índice só vai ser mais um treco que eu tenho que ficar acessando. Não vai valer a pena. É melhor percorrer o arquivo todo sequencialmente e tirar a idade. Também é uma resposta razoável para essa questão. Tá? Certo? Porque para não ter uma resposta certa, precisa... Eu teria que ter tamanho, quantas idades eu tenho, qual... E eu teria que fazer medidas mais precisas. Tá certo? É por isso que nessa questão eu aceitaria uma coisa menos... Tá? A letra C... É... Bom... A letra C... É... Peraí. Eu acho que... Eu acho que está invertido aqui. Eu tenho que pensar nessa minha... É... Bom... Árvore B com agrupamento. Deixa eu ver porque eu fiz isso. Entre 27 e B menor que 30. É... É... Aqui... Eu... É... Existe uma possibilidade... Certo? É... Se eu conseguisse fazer chaves combinadas. Bom... Árvore B me permitiria chegar na idade maior que 27. E o B menor que 30. Eu não gosto dessa minha questão. Tem umas coisas que eu não lembro porque eu fiz isso ali. É... É... Porque aqui eu tenho dois critérios, né? Eu tenho a idade, que seria... Eu tenho duas possibilidades. Eu poderia ter uma chave, que é a idade. Né? Então eu tenho a idade, eu poderia ter uma chave. Eu poderia ter outra chave, que é o B. Certo? E eu vou mostrar isso numa aula que eu vou falar sobre... É... Processamento de consultas depois da prova. Que você pode pegar dois índices e combiná-los. Certo? Então eu posso combinar os dois índices pra tirar quem é maior que 27 e quem é menor que 30. Certo? É... Eu poderia também fazer um índice agrupado. Combinar as duas chaves, idade e B. Certo? Mas pra eu poder combinar as duas chaves, depende de como a idade se relaciona com B. Tá? Se existe alguma relação entre os dois. Por exemplo, às vezes eu tenho assim, curso, ciência da computação e turma. E sempre turma é uma parte do curso. Certo? Aí faz sentido eu concatenar os dois e fazer uma chave só, onde eu tenho curso e dentro de curso eu tenho turma. Certo? Às vezes as chaves são completamente independentes. E aí eu vou querer criar dois índices e aí eu teria que fazer uma combinação dos dois índices. Mas eu acho que pra essa vale a mesma coisa que eu falei pra anterior. A depender de quanto B fosse... Se tivesse valores diferentes ou não, eu poderia percorrer direto sequencialmente também em alguns casos e fazer a seleção na hora. Bom, o terceiro, aquela resposta que a gente falou é indiferente, ou seja, seria percorrer o arquivo pra calcular média. Eu não precisaria usar um índice. Existe uma possibilidade, mas é uma possibilidade... Uma possibilidade assim... Eu não esperaria que vocês estariam falando, mas alguém poderia criar esse raciocínio. Certo? Você poderia ter uma árvore B, você poderia ter uma árvore B e na árvore B você poderia ter agrupado, sabendo quais são as idades que você tem. O banco de dados às vezes faz essas otimizações. E aí você poderia mais rapidamente calcular a média sem precisar ir percorrer o arquivo inteiro. Porque uma média é uma coisa que se eu souber que tem 10 pessoas com 15 anos, certo? 8 pessoas com 16 anos e assim por diante, eu poderia calcular essa média sem ter que percorrer o arquivo inteiro. Mas isso é uma... É uma suposição. A letra E, você poderia ter... Então vamos pensar aqui. Deixa eu diminuir isso aqui. Então o que você poderia ter na letra E? A gente poderia ter um mapa de bits. Poderia ter um mapa de bits, a gente já conversou sobre isso. Mas eu disse para vocês também que mapa de bits geralmente discretiza mais os valores. É o mais comum. Se não fosse mapa de bits. Você acha que dava para usar hash? Hã? Hã? É. Hash para... Para a idade? Daria? Com os buckets gigantes, né? É. Mas não é uma coisa usual. Hã? Não, não. Eu estou imaginando que eu teria... Como eu estou... É... 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 Ah, não, não, não. Eu estou agrupando por idade, né? Eu estou agrupando por idade. Tá. É, tem razão. Já está espalhada a idade. Já está uma zoeira, né? É. Apesar de que dá... É. Não ia valer a pena hash em idade. Não ia... Valeria a pena hash em computação. Talvez se eu tivesse um mega bucket. Já depender do... Né? Que aí eu saberia todos os registros de computação nos mesmos lugares. Né? E poderia usar. Mas poderia ser mapa de bits também. Poderia ser árvore B? Poderia ser árvore B? Se eu fizesse um... Vamos pensar na seguinte situação. É... Árvore B... Árvore B com índice. É... Curso mais idade. Certo? Tá. Curso mais idade. Então eu concatenaria a curso de idade e criaria um índice. Certo? O que eu poderia fazer? Eu poderia chegar e pegar no curso de ciência da computação o primeiro. Certo? Ia ser o quê? Ia ser o cara de ciência da computação mais novo. Concorda? Aí eu ia andando sequencialmente, pegava toda... Ia contando a primeira idade. Aí mostrava na tela. Certo? Aí continuava sequencialmente e pegava a segunda idade. Aí mostrava na tela. Terceira idade. Também dava, né? Certo. Uma coisa com a idade. Concorda? Enfim. Isso aqui foi só um exercício mental pra gente brincar um pouquinho com isso. Beleza. Então vamos encerrar isso aqui. E... Tchau. Tchau. Tchau.